Falar um pouquinho também da luta do Rani, né? Vai lutar agora contra o Mizuto Hirota, no Japão. Como é que você vê aí o desenvolvimento dessa luta? Pô, tomara que o Rani saia lá vitorioso, eu sei que ele é batalhador, eu gosto de treinar. E tomara que ele saia vitorioso. Isso aí, com a vitória na mão, nós vamos ficar alegres, né? Nós que treinamos com ele, nós que saibamos a força de vontade dele. Você chegou no finalzinho do treinamento dele, mas chegou a fazer um sparring com ele, um rolinho, alguma coisa? Cheguei, cheguei a treinar com o Rani, umas três vezes no finalzinho aí. Muito bom, o jogo dele é, o jogo dele de chão é excelente, né? Todo mundo sabe que o jogo dele de chão é excelente, mas a gente veio aí pra dar uma força, vou ficar na torcida também. Bom, é um esporte imprevisível, né, cara? Mas a gente sempre gosta de dar um palpite, pedir um palpite aí pro seu meio dos amigos. Diz aí, a sua aposta pra essa luta, como é que você acha que vai acabar aí? Não tenho nenhuma obrigação com acertar o resultado, não. Só a sua opinião mesmo. Paz, eu quero que ele saia com a vitória. Agora, você acha que vai ser finalização, nocaute, round? Eu acho que vai ser finalização. Se vir com a vitória pra nós é finalização.